Meu nome é Leonel Rádio, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul. Por que os movimentos antifascistas não devem enveredar e não podem se deixar levar por essa questão da violência? Em primeiro lugar, porque isso é uma tática da extrema-direita, é uma estratégia da extrema-direita para criar o caos e legitimar a garantia da lei da ordem, impor um ordenamento que tem como objetivo cercear os direitos e liberdades individuais, através de um discurso de manutenção da ordem e da segurança. Então tudo o que eles estão esperando nesse momento é uma ação truculenta por parte dos manifestantes pró-democracia. A gente sabe que diversos grupos já estão se infiltrando nesses manifestantes justamente para realizar esse tipo de ações, queimar bandeiras, nacionais, criar tumultos. E os militantes, mesmo aqueles mais radicais, porque o movimento antifascismo é muito plural, tem indivíduos que acham que essa é uma alternativa viável, de forma inocente, de forma criminosa, até muitas vezes. Mas é importante que a grande maioria, a infinita maioria do movimento isole esses indivíduos justamente para evitar infiltrados da extrema-direita. Quando acontecerem atos desse tipo de vandalismo, que se isole essas pessoas e saiam de perto. Deixem a manifestação prosseguir e não se misturem com esse tipo de atitudes, porque isso vai ser utilizado contra o movimento legítimo, que ganha força e que se volta contra o governo fascista e corrupto do Bolsonaro. E de todas essas questões de milícias, tudo aquilo que ele está envolvido. Essa questão do coronavírus, a forma como ele está tratando isso, deixando milhares morrerem diariamente, debochando um incompetente e um indivíduo que realmente está atacando a democracia e quer fechar o sistema. Por isso, não se deixe levar por essa questão da violência e não participe, não aceite isso, jamais, porque isso é questão da extrema-direita. Obrigado.